A falta de recenseadores fez o IBGE prorrogar a coleta de dados do Censo 2022 em Guarapari, dos 112 trabalhadores que foram contratados para a realização da pesquisa somente 70 continuam atuando. O coordenador diário do IBGE em Guarapari explica o motivo da prorrogação da coleta de dados no município e ressalta que o mesmo processo está sendo feito em todas as regiões do país. O Censo demográfico foi prorrogado por mais três meses no Brasil inteiro. A gente teve de fato pouca gente para cobrir todo o território no Brasil inteiro. Aqui em Guarapari a gente teve essa situação também. Foi uma situação que a gente nunca conseguiu fechar com 100% o nosso quadro de recenseadores. O trabalho de levantamento de informações teve início no dia 1º de agosto. Na época, 112 recenseadores foram contratados após processo seletivo e capacitação. Mas, de acordo com ele, alguns desistiram da vaga e outros não se adaptaram. E atualmente o número está bem reduzido. Cerca de 70 profissionais. Além da quantidade de pessoal atuando na coleta de dados, as chuvas também prejudicaram esse trabalho. Na manhã dessa segunda-feira, uma equipe que atuava na região de Vilagem do Sol encontrou dificuldades para chegar em algumas casas. Ele explica ainda que as adversidades para coletar esses dados seguem algumas vertentes. A principal delas é a falta de acesso às casas e apartamentos. Muitas pessoas se recusam a responder o questionário. Alguns condomínios, a gente simplesmente não conseguiu entrar nos prédios. Síndicos estão negando o nosso acesso, moradores recusando as entrevistas. Então, isso atrasa, porque cada domicílio fechado a gente tem que voltar no mínimo mais quatro vezes. E a gente volta. E se a gente tiver cinco recusas, vai chegar uma hora que a gente já não vai mais poder ir na casa da pessoa. Dona Oreni, que atendeu os recenseadores, disse que é muito importante o trabalho deles e que os dados ajudam a identificar demandas de cada região. A que ela vive, por exemplo, o quesito infraestrutura, deixe muito a desejar. Precisa mesmo fazer essas pesquisas mesmo. O censo é aplicado para determinação de políticas públicas nacionais de investimento. Todos os municípios, abaixo de 170 mil habitantes, eles recebem no governo federal, anualmente, o fundo de participação dos municípios. É um dinheiro muito importante que vem para ajudar a melhorar as condições de vida da população. O censo, além de definir a fatia do FPM de cada município, ele também indica qual o caminho para o uso desse dinheiro.